Não aguenta, meu filho, o Brasil Mas não chega pra ele quando a sua festa aconteceu A gente não se quer em lugar de ação Ainda não é a cabeça da UR A gente não vai te assuntos Porque a gente não tá junto A gente não é a cabeça da UR Subi-lanta, subi-lanta, subi-lanta Subi-lanta, subi-lanta, subi-lanta Subi-lanta, subi-lanta, subi-lanta Subi-lanta, subi-lanta Eu não sei se passa o seu pai O meu filho não vai te sentir Eu tô parando aqui pensando Pode eu ir da você Sei lá que você tá na linha Eu sei lá o que você quer Sou seu fã de cadeirinha Tudo bem, deixa eu me descer Eu quero que eu te parei Queimar Quantas vezes que eu te menti Mentirina Que me riquei Que mora da verdade Que não é nada Que me adora Mas o que eu te parei Mas quando a gente se ama É o show Qual é esse como A gente tem começou A geração que eu não tenho Coração não atenta E tanto que eu Que me adora Que me adora Que me adora Que me adora Cabeça não mora A vida muda de assunto Por que a gente não tá junto E a gente não tá junto Tchubilada, tchubilada, tchubilada Tchubilada, tchubilada Tchubilada, tchubilada, tchubilada Tchubilada, tchubilada Tchubilada, tchubilada Tchubilada, tchubilada O filho do céu, o sino Que me deu a locura Pode ser minha cura É só febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Eu sou você, aceita-se, o brilho de cristal Quem me dera menos uma vez, te abraçar e te beijar Vem pra te despegar, o brilho desse olhar Ilumina, me brilha, triste vida, sem você não sou de mim Vem cá, me dá, me dá os que me der Por que é tão fácil, e sem você não me carinho Tudo que eu sei, faz a minha sim Fese assim, sempre mais, sempre mais É pra te despegar mais, tá no seu coração Vem pra mim, é o brilho do céu, que me leva a loucura Pode ser minha cura, essa fé de te amar Mas o que quer de mim, faz o bem, faz o bom Posso fazer sempre assim, um brilho de cristal É o brilho do seu olhar, que me leva a loucura Pode ser minha cura, essa fé de te amar Mas o que quer de mim, faz o bem, faz o bom Posso fazer sempre assim, um brilho de cristal